é o seguinte eu conheço muita empresa muito profissional excelente que presta um serviço de altíssima qualidade mesmo assim não conseguem ganhar mercado não consegue muito disso a culpa é do marketing ou que não é feito ou que é mal feito se a qualidade fosse suficiente realmente fosse o diferencial para fazer você vender não existiria marketing não existiria publicidade não é verdade bastaria prestar um serviço excelente que o boca a boca já faria o resto foi mentir posso não é verdade ao mesmo tempo ficar só fazendo post que ninguém vai ver não vai mudar sua vida tem que ter uma estratégia que faça você gerar negócios eu sou Maurício Cardoso e hoje eu vou te falar sobre ações de marketing para você começar a fazer hoje mesmo para vender serviços Então bora lá o melhor de tudo é que os resultados virão rapidamente se você seguir a risca tudo que eu vou te falar aqui então se liga em se liga que é batata você é um profissional altamente capacitado tenho certeza disso você consegue realmente um grande número de clientes quanto você gostaria se você não consegue fica tranquilo a gente vai resolver isso para você hoje mas antes que você precisa entender primeiro você precisa dedicar tempo ao seu marketing independentemente se você é um profissional que atua em uma empresa ou se você presta serviço como um profissional autônomo na área de serviços o ideal é que você seja o seu próprio marketing ideal é que você construa dedique ali tempo trabalhando nisso começa aos poucos fazendo alguns ajustes não espera 100% ficar pronto para dar início não porque isso é um erro que muita gente comete acaba atrasando demais seus resultados segundo ponto que você precisa saber de tudo hein tem que equilibrar qualidade com quantidade não queira tudo perfeito para começar lá com o que você tem porque aí e aos pouquinhos você vai melhorando você vai crescendo não pode também aceitar ficar onde está que essa qualidade do que você faz hoje tá boa tem sim que evoluir não adianta fazer marketing em excesso a frequência a quantidade tem que tá equilibrada e com isso seu público-alvo vai gostar muito tem que começar mas com qualidade terceiro ponto fazer marketing não é fazer post marketing é criar estratégia voltada a satisfazer a necessidade do seu consumidor caso contrário não é marketing post em rede social faz parte ajuda mas não é suficiente para você vender serviço post e conteúdo em redes sociais são ótimos complementos para você vender serviço devem ser usados devem estar na sua estratégia mas não pode ser a principal tem muita coisa aí para você desenvolver isso a não ser que você tenha milhões aí de seguidores aí a história é outra se não é esse o seu caso se liga no que eu vou falar o conteúdo numa rede social tem uma vida útil muito curta e isso acaba fazendo com que você tenha que produzir sempre muito material isso acaba atrapalhando acaba onerando o seu tempo mesmo quando você investe em anúncio o importante é você intercalar de forma estratégica agora que está alinhado vamos para a parte prática do que fazer de marketing para você vender os seus serviços primeira coisa ações práticas para ajudar você a começar a desenvolver hoje mesmo aí na sua casa ou na sua empresa tudo o que eu vou passar aqui agora você consegue desenvolver você mesmo a partir do que você tem nas mãos Beleza então bora lá em primeira coisa se inscreve aqui no nosso canal se você ajuda a gente a crescer continuar produzindo conteúdo como esse toda semana e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode ajudar agora sim vamos direto ao que você deve fazer primeira coisa mostre o seu trabalho aos e os seus diferenciais sempre atrelado mostre os seus serviços com ênfase sempre no seu diferencial destacando o quanto você impacta positivamente seus clientes com todas as oportunidades que você tiver a qualidade os problemas que você resolve tudo isso tem que estar em evidência se você tiver preparando um vídeo no vídeo você tem que mostrar tudo que você oferece se é foto mostre nas fotos tem e-book tem lá um artigo e tem um banner tem que destacar os seus pontos positivos e os seus diferenciais competitivos isso vai ajudar seu cliente a tomar a decisão certo segundo responda perguntas frequentes responder perguntas frequentes vai evitar que você produza marketing inútil que você gaste seus esforços a onde não tem nada para te agregar quando você responde a pergunta do seu cliente você ajuda ele a pessoa do seguinte a dúvida do seu cliente ela pode ser a dúvida de outras centenas de clientes portanto se você utilizar essa dúvida com um conteúdo você pode através dele produzir artigo produzir vídeo você pode otimizar o seu trabalho e muito com um único conteúdo você produzir vários então aproveita as perguntas que são feitas para você tem muita empresa que concentra o marketing produzir vários conteúdos com base nas dúvidas do cliente e são muito bem-sucedidas faça igual a elas terceiro faça marketing para venda ativa a maior parte dos prestadores de serviço que reclamam de um baixo resultado em vendas fazem só um marketing focado na parte passiva fazem post fazer anúncio fazem sei lá e você fica esperando o cliente tomar decisão esperando o cliente agir para o cliente baixar o seu book porque ele quer se você fica esperando o cliente tomar a decisão você fica refém você espera ele comprar você fica refém a culpa desse tipo de atitude ainda hoje é dos seu do gurus de marketing digital que dizem que você tem que esperar que você tem produzir conteúdo e fazer isso aquilo e ficar esperando não caia nessa o que o que eles não te dizem é que a taxa de conversão desse tipo de ação é baixíssima 0.5123 porcento no máximo você tem que investir um caminhão de anúncio se você tem uma frequência de conteúdos se você tem ali problemas que você resolve bem preparados e oferece conteúdo para o seu cliente de forma ativa você tem muito a ganhar imagina o seguinte não vai custar quase nada você ia até o seu cliente levando esse conteúdo que você produziu e que soluciona as dúvidas dele isso ajuda e muito você vai ser muito bem aceito pelo seu cliente se você fizer isso é simples é só você mapear para quem você vende os seus serviços e oferecer os conteúdos que você produz para eles isso não é ofender ninguém muito pelo contrário você tá ajudando o melhor de estudo é muito mais barato do que fazer post é muito mais barato que ficar fazendo conteúdo inbound lembrando marketing bem feito é sempre bom diversificar nunca aposte em uma só ação nunca faça uma única atividade é legal você ter aí várias opções é o marketing de conteúdo através de artigos de post de e-book tudo mais tem que ser feito deve ser feito é isso comece utilizando as dúvidas que seus clientes perguntam o que que você mais escuta no seu dia a dia assim você vai otimizar a sua produção de conteúdo e vai ter um marketing muito mais assertivo para com essa besteira de ficar fazendo postzinho em rede social todo dia que ninguém vai ler que ninguém vai curtir que ninguém tá nem ligando isso é uma besteira isso é perda de tempo perda de dinheiro se você quer ter resultado positivo você precisa sim o quanto antes ter uma ação ativa ter control pode te ajudar nisso a gente ajuda você a encontrar o seu cliente certo a montar a montar e preparar ações práticas para você abordar esse cliente sem ser chato sem ser invasivo com qualidade e resultado beleza então é isso e aí ficou claro como que você vai fazer suas ações de marketing para vender mais tá com dúvida na descrição desse conteúdo tem o link do pé control para você falar com a nossa equipe criações práticas gostou desse conteúdo curte compartilha e põe nos comentários aqui a sua opinião beleza grande abraço ótimas vendas